A TV.Jus mostra agora uma iniciativa que ajuda a melhorar o ambiente nas unidades prisionais. Com o apoio do Judiciário, reducandos do Centro de Ressocialização de Cuiabá fazem serviços de marcenaria. Isso mesmo, muitos trabalham e têm a oportunidade de aprender uma nova profissão, enquanto cumprem a pena. A reportagem é de Thalita Ormondi. Com todo cuidado, as ripas de madeira passam pela plana para garantir o nivelamento das peças. Depois, é hora de trabalhar a espessura e o tamanho. A partir daí, como em todo serviço de marcenaria, é hora de seguir a montagem dos móveis, para depois submetê-los ao acabamento. Essas cenas seriam até comuns, se não estivessem ocorrendo dentro do Centro de Ressocialização de Cuiabá. 730 reducandos cumprem pena em regime fechado aqui no Centro de Ressocialização de Cuiabá. Desses, aproximadamente 90% têm algum tipo de ocupação entre capacitação e qualificação profissional. Aqui na marcenaria do CRC, cerca de 50 recuperandos trabalham, transformando madeira bruta em móveis como estes. Cada três dias de trabalho, diminui um dia de pena, remissão. Isso é muito importante porque estimula eles a trabalharem mais, produzir mais, pensar menos coisas erradas e ganhar liberdade, ter uma sua profissão, ter um modo de trabalhar de maneira correta e honesta. Caixas, estantes, aparadores, mesas, cadeiras espreguiçadeiras, painéis, casas de cachorro e até banco de igreja. Diversas peças já saíram da unidade para atender instituições parceiras e pedidos individuais. Toda madeira usada é doada pelo Juizado Volante Ambiental Juvan e também pelo Ibama, de produtos apreendidos. O trabalho realizado de segunda a sexta leva mais tranquilidade e harmonia ao convívio dos reeducandos. Diminui aquela ossosidade, o ócio, que traz a intranquilidade dentro do cárcere e transmite muita paz. Sempre que o reeducando está trabalhando, ele está pensando só em trabalhar durante o dia e no período noturno dormir e descansar. E diminui imensamente aquela reflexão de fuga, de coisas ruins. O incentivo à profissionalização é reconhecido pelos recuperandos. É um benefício para os demais, para os reeducandos, todos aqui da unidade, a oportunidade que a direção vem dando para a gente, para poder ter um espaço aberto, ter uma nova fonte de vida, pensar no futuro, adquirir até mesmo uma profissão, para a gente sair lá fora e não cometer novos delitos. Fica mais calmo o dia a dia, fica mais tranquilo, você pode trabalhar, distrair a cabeça. Minha família me apoiou, está me dando mau apoio e tenho certeza que saindo lá fora eu vou desenvolver essa atividade aí, que eu tenho até um cunhado que trabalha nessa área aí. Então nós vamos trabalhar, nós vamos estar trabalhando e vou colocar o seu aprendiz em prática tudo lá fora. A satisfação dos recuperandos também reflete na demanda do judiciário, já que o novo ofício estimula a busca real pelo mercado de trabalho, evitando a reincidência ao sistema prisional e o acúmulo processual. Os patamares atuais do Brasil são de 80% o retorno, a taxa de reincidência, a taxa de criminalidade, retorno à cadeia por novos crimes. Nós temos que abaixar essa taxa. Sabe-se muito bem, em estudos realizados, que em sistemas diferenciados, como a PAC em Minas Gerais, por exemplo, abaixa, inverte essa pirâmide para menos de 7%. Nós queremos criar aqui sistemas nesse sentido e o CRC, o antigo Carumbé, está caminhando, trilhando esse caminho de buscar com a restituição, com o trabalho, guias melhores para eles aqui e principalmente para a sociedade também. Legenda Adriana Zanotto